Eu renunciei uma candidatura à presidência da ordem, porque eu entendo que neste momento as oposições têm que estar unidas. Porque unidas, nós venceremos essa gestão oficial dos palácios, das festas e dos bifes. Pensando nisto, foi que eu resolvi vir para cá, somar força com vocês, e continuou chamando os outros candidatos para que vieram para cá, porque as oposições unidas jamais serão vencidas. Muito obrigado.